Durante mais de nove meses, os formandos aprimoraram conhecimentos relacionados ao Código de Estrada, Prática de Condução, Mecânica Geral, Táticas e Técnicas de Especialidade. Dos 307 jovens inscritos para frequentar a formação, Aptos 283 alunos, não aptos 24 alunos, percentagem de aproveitamento de 92,1%. Os finalistas reafirmaram o compromisso de cumprir, fazer cumprir e materializar os conhecimentos adquiridos. Demonstraram elevado grau de nível de disciplina, organização, civismo, maturidade e, sobretudo, respeito pelos direitos humanos, contribuindo para o crescimento do prestígio do nosso país, das Forças Armadas Angolanas e do Exército em particular. O contexto atual, com desafios no mundo tecnológico e científico, exige dos efetivos capacitação permanente e domínio da tática militar para o cumprimento das missões, sublinha o chefe do Estado-Maior do Exército. O meu apelo vai no sentido, velarem por toda a técnica posta à vossa disposição, racionalizando os meios técnicos, uma vez que nos encontramos num momento menos bom da nossa economia, provocada pela queda internacional do petróleo. Entrega de cartas de condução, certificados de mérito aos mais destacados e desfile das tropas, marcaram o encerramento do vigésimo primeiro curso de formação de condutores auto no ano.